Estamos no dia 26 de abril de 1986, na antiga União Soviética, na cidade de Pripyat, no norte da República Socialista Soviética da Ucrânia, onde está localizada a usina nuclear de Tchernobyl. É madrugada na cidade, passa da 1 hora da manhã. Nesse momento, acontece uma explosão. Os bombeiros são chamados para apagar um incêndio e as pessoas vão acompanhar o seu trabalho, inclusive observando eles trabalhando de uma ponte. O que eles ainda não sabem é que não é uma explosão comum, mas sim o maior acidente nuclear da história mundial. O acidente nuclear de Tchernobyl. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre o acidente de Tchernobyl, o acidente em si. Será que tem maneiras da gente mensurar esse acidente? O que a comunidade internacional comentou sobre o acidente? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então? No vídeo passado, a gente comentou como eram as florestas antes do acidente nuclear de Tchernobyl e como elas ficaram depois. É um vídeo bem interessante, bem legal. Vou deixar o card aqui para vocês verem. Acho que todo mundo aqui acompanhou a minissérie Tchernobyl da HBO, que está muito, muito bem feita. Vale a pena assistir. E eu acompanhei várias discussões no Twitter, no Facebook, inclusive me segue lá no Twitter. E eu vi várias pessoas comentando sobre a similaridade entre o acidente de Tchernobyl e o acidente de Brumadinho. E sim, eles são similares. Assim como eles são similares com outros grandes acidentes. Por quê? Porque eles são acidentes industriais. Eles são acidentes do trabalho. Então são acidentes que realmente eles são correlacionados entre si. Inclusive, recentemente a gente tem tido várias discussões sobre esses grandes acidentes. Desde poluição ambiental, impacto ambiental, o impacto à sociedade desses acidentes e a responsabilidade das empresas em relação a isso. Como a gente já viu, se você já viu meu vídeo de Bopal, você viu que a empresa que está ligada àquele acidente, até hoje nós assumimos a autoria. É importante a gente prevenir e controlar os riscos dos locais de trabalho? Porque a gente também, além de prevenir pequenos acidentes, pequenos incidentes dentro das empresas, a gente também previne grandes desastres. Porque é dessas pequenas coisas que vem os grandes acidentes. É claro que os grandes acidentes, eles são junções de vários problemas. Uma coisa que é notória em todos os acidentes são realmente os danos no total que eles causam. Vamos pegar aqui Brumadinho, Bopal e Tchernobyl. Bopal foi um acidente químico industrial, Tchernobyl foi um acidente nuclear, Brumadinho foi um acidente envolvendo mineração. Todos eles causaram um dano humano imenso, inclusive com muitas mortes. Todos eles causaram um grande impacto ambiental, impacto que vai levar anos para recuperar, se der para recuperar. Os grandes acidentes, geralmente eles têm várias causas juntos. Então, principalmente o que a gente tem? Falha no local de trabalho, vamos colocar aqui falha de projeto. A gente também vai ter o que? Falha de manutenção, porque vez em quando o projeto está bonitinho, mas ninguém deu a manutenção necessária para aquilo. E a própria falha humana. Onde é que veio a falha humana? Por exemplo, falta de treinamento. O que foi que aconteceu em Tchernobyl? Tchernobyl, uma das causas, porque Tchernobyl, como eu tinha conversado, teve várias causas. Inclusive, o geral que a gente comentou, falha no local de trabalho, falha de manutenção e falha humana, estavam os três presentes lá no acidente de Tchernobyl. E no Edibopal também. A primeira iniciativa mundial para se ter uma prevenção de alguma maneira desses grandes acidentes aconteceu em junho de 1982 com a diretiva de Seveso. Foi criada essa diretiva porque estava tendo muitos acidentes na Europa. O acidente de Seveso foi um acidente químico-industrial que aconteceu na Itália em 1976, 10 anos antes de Tchernobyl. Nesse acidente aconteceu o rompimento de um tanque de dioxina que liberou esse produto para a atmosfera que causou grandes danos para a Itália. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo só sobre o acidente de Seveso. Me deixem aqui nos comentários se vocês têm interesse. Bom, a gente já deu aqui um panorama de como acontecem os grandes acidentes. Agora a gente vai entrar especificamente em Tchernobyl. A central nuclear Tchernobyl começou a ser construída em 15 de agosto de 1972 e foi comissionada em 26 de setembro de 1977. Vamos ver qual é a definição da palavra comissionamento. De acordo com o Confea, comissionamento é uma atividade técnica que consiste em conferir, testar e avaliar o funcionamento das máquinas, equipamentos ou instalações nos seus componentes ou no conjunto de forma a permitir ou autorizar o seu uso em condições normais de operação. Então, gente, guarda aí essa definição porque ela vai ser bem interessante ao longo desse vídeo. O reator que tinha em Tchernobyl era o reator RBMK-1000, que é um reator de alta potência com tubos de pressão. A central nuclear de Tchernobyl, ela possuía 4 reatores em funcionamento na época do acidente e 2 em construção. Então vamos lá, o reator 4 foi o que teve a explosão, o acidente. O reator 5 e 6, eles estavam em construção e nunca foram finalizados. Mas olha que dado interessante aí no reator 1, 2 e 3. O reator 1 funcionou até 1996. O reator 2 funcionou até 1991. O reator 3 funcionou até o ano 2000. Sabe por quê? Porque a Ucrânia dependia da usina nuclear. Ela dependia dessa energia. E ela não tinha de onde tirar de uma hora pra outra a energia de outro lugar. Por isso que a usina, ela continuou em funcionamento depois do acidente. Eu achei esse dado bem interessante porque eu não sabia disso até fazer a pesquisa desse vídeo. Então eu quis colocar aqui a título de curiosidade. Gente, eu não vou me aprofundar aqui sobre como é o funcionamento de uma usina nuclear. Eu vou me ater mais a algumas questões de segurança. Porque eu quero entrar também sobre como que é a escala de um acidente nuclear. Então eu não vou me aprofundar até porque tem canais muito bons aqui no YouTube que já explicaram muito bem esse tema. Ok? Bom, agora eu vou falar rapidamente sobre o acidente de Chernobyl. Enquanto eu falo, eu vou deixar rodando aqui algumas imagens sobre como que era a usina. Tá bom? Então bora comentar um pouquinho sobre esse acidente que foi o maior acidente nuclear da história mundial. O acidente de Chernobyl, ele ocorreu durante a realização de um teste elétrico. Que previu o desligamento do sistema de resfriamento de emergência do núcleo. Cuja função é fornecer água para o resfriamento do núcleo em situações de emergência. Então assim gente, eles iam desligar o resfriamento do núcleo. O que é um negócio que se já não for bem feito, a chance de dar errado é muito grande. O reator tinha sido desligado para manutenção de rotina no dia 25 de abril de 1986. E foi decidido aproveitar a parada para a realização do teste. Para a realização do teste, o reator deveria ser estabilizado em cerca de mil megawatts térmicos. Antes do desligamento. Entretanto, devido a problemas de funcionamento do sistema, a potência caiu para 30 megawatts térmicos. Os operadores tentaram elevar a potência, desligando os reguladores térmicos automáticos. E retirando as barras de controle manualmente. Gente, retirar as barras de controle é uma degradação enorme de segurança. Por volta da 1 hora da manhã do dia 26 de abril, o reator se estabilizou em 200 megawatts térmicos. E a partir daí, tornou-se muito instável. O subito aumento da produção de vapor rompeu a parte do combustível. E pequenas partículas quentes do combustível reagiram com a água. Causando uma explosão de vapor. Que destruiu o núcleo do reator. Houve uma segunda explosão, 2 ou 3 segundos depois. Aumentando a destruição do prédio do reator. Lembrando que o reator que teve esse problema foi o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl. A Agência Internacional de Energia Atômica criou um grupo chamado de Grupo Consultivo de Segurança Nuclear Internacional. O INSAG. Para poder explicar o acidente de Chernobyl. Esse grupo, ele lançou dois relatórios. O INSAG-1. Que foi lançado em 1986. Esse relatório, ele foi lançado em agosto de 86. Veja bem, o acidente de Chernobyl, ele aconteceu em abril de 86. E esse relatório já saiu poucos meses depois. E foi a primeira explicação oficial do acidente. Nesse relatório, era colocada a culpa toda nos operadores na usina. Acreditava-se que o acidente tinha sido causado por falha humana. E por que que eles achavam isso? Porque o pessoal do INSAG se baseou no que os cientistas da União Soviética tinham falado. E aquilo que o pessoal da União Soviética tinha falado, batia com o que outros especialistas também tinham falado. De acordo com esse relatório, então, o acidente tinha ocorrido por causa de grave violação de regras e regulamentos de segurança da usina. Só que como a gente viu na própria série, a União Soviética não foi tão honesta assim nesse encontro em Viena. Em 1992, a gente vai ter o INSAG-7. Que vai trazer pra gente outra visão sobre o que ocorreu nesse acidente. A Ucrânia liberou aí alguns documentos secretos sobre a União Soviética, sobre Tchernobyl. E esse documento falava sobre vários incidentes, vários problemas que já tinham ocorrido na usina. E outra coisa, comentava que a usina tinha sérios problemas estruturais. Porque ela tinha sido construída de maneira equivocada. Então, esse relatório INSAG, ele vai trazer outro ponto de vista diferente do INSAG-1. Então, agora, o que ele já colocou como causa? Falhas no projeto e falhas no reator. Então, a gente tem falhas estruturais agora contribuindo para o acidente. A gente também teve falha humana. Isso foi claro, a gente teve várias degradações de segurança. Só que não era só culpa disso. E outra coisa que esse relatório apontou que foi muito importante para o mundo inteiro. Falta de cultura de segurança. Então, a gente teve vários problemas de segurança. Desde a construção de Tchernobyl até culminando seu acidente. Mas, não vou me aprofundar muito aqui, porque a gente vai entrar agora nesses problemas. De acordo com o INSAG-7, a gente teve dois grandes problemas estruturais em Tchernobyl. Dois grandes, tivemos menores. Mas, os principais que ela apontou foi. Coeficiente de vazios positivo. O RBMK, ele possui um efeito positivo de reatividade por vazios de vapor. Além disso, o efeito positivo dos vazios aumenta fortemente no decorrer da operação. Conforme queimas mais altas de combustíveis são feitas. Os operadores não tinham conhecimento desse perigo. E esse perigo, ele não era intuitivo para quem não tinha o treinamento adequado. Quer ver outro problema sério? A União Soviética sabia desse problema. E ela ignorou o problema lá na construção da central nuclear de Tchernobyl. Porque ela achou que não traria problemas. E, tipo, só foi uma das causas do acidente nuclear. Então, bem complicado quando você acha que aquele seu probleminha não pode virar um problemão. A segunda causa levantada por esse relatório foi o design defeituoso das artes de controle. Que são inseridas no reator para retardar a reação. No projeto do reator RBMK, a parte inferior de cada arte era feita com grafite. E essas artes, elas eram menor que o necessário. Vou colocar aqui uma imagem que eles mostram de como a arte era e de como a arte deveria ser. E no espaço entre as artes, havia canais vazios cheios de água. Tudo isso contribuiu fortemente para o acidente nuclear de Tchernobyl. Mas, uma coisa bem interessante que esse relatório trouxe, foi que ele trouxe também como causa, como eu já comentei anteriormente, a falta de uma cultura de segurança. Ou seja, uma cultura de segurança deficiente. E a falta de cultura de segurança não era só em Tchernobyl, era em todo o design soviético. Inclusive, a gente tinha falta de cultura de segurança nas agências reguladoras de lá, nos sistemas operacionais. Então, tudo tinha carência de segurança. Inclusive, tinha uma má qualidade até nos procedimentos de segurança de Tchernobyl. Você lembra do sistema de resfriamento do núcleo? Que foi desligado? Lá naquele primeiro relatório, ele foi considerado como uma falha de segurança. Só que não foi, porque lá na documentação, nos procedimentos de segurança de Tchernobyl, era permitido desligar se o engenheiro-chefe permitisse. E o engenheiro-chefe permitiu. Então, eles tinham, inclusive, falha no procedimento de segurança deles. Outra coisa complicada de Tchernobyl, era que o layout de controle, aquele painel de controle cheio de botão e tal, ele não era fácil de se mexer. E ele não era tão intuitivo também. O que complicava a vida dos operadores, para descobrir se estava tendo alguma anomalia ou não, na reação ou no reator. Então, era um negócio complicado. E outra coisa que esse relatório também trouxe, foram as mudanças de procedimento de última hora. Porque teve coisas ali que eles inventaram na hora, fizeram na hora. Principalmente o de Atlov, ali, que estava comandando o pessoal da operação na época. Que ele burlou vários sistemas de segurança, mudou coisas na hora. O que também contribuiu, e muito, para o acidente de Tchernobyl. Ah, e assim, além de ter essas mudanças de última hora, lembra que a gente comentou que Tchernobyl tinha problemas estruturais? Então, esse teste, ele não se adequava para a estrutura que foi feita. Porque ela foi feita diferentemente do planejado. Gente, vejam quantas falhas que tinha em Tchernobyl. E eu trouxe só algumas falhas aqui do relatório. Eu vou deixar a fotinha aqui do relatório. Para caso alguém queira ver, eu vou deixar aqui na descrição também. Ele está em inglês, tá gente? Mas é bem interessante. Agora eu vou trazer outros dados sobre o acidente, que agora não é mais do Insag 7, ok? Foi de outras fontes de pesquisa. Esse teste que eles estavam tentando fazer, eles já tinham tentado fazer duas vezes desde 84. Só que eles não conseguiam finalizar esse teste. E alguma coisa tinha que eles não conseguiam finalizar esse teste. Tanto que mais uma vez, eles foram tentar fazer esse teste, e aí deu o acidente que deu. Sabe outra coisa interessante desse acidente? É que o pessoal superior não tinha treinamento de usina nuclear. O diretor, o Brutonov, tinha experiência e treinamento em usina termoelétrica de carvão. O Nikolai Fomin também veio de uma usina convencional. O Jetlove, que era o engenheiro-chefe do reator 3 e 4, o reator 4 foi o que explodiu, ele estava comandando o teste no dia do acidente. Foi ele que forçou para que as regras de segurança fossem burladas. Ele tinha experiência em pequenos reatores nucleares. Então, ninguém tinha um grande treinamento na área de usina nuclear. E isso é muito sério, porque claramente isso contribuiu para o acidente. Pessoas sem treinamento. Treinamento é essencial. As pessoas, na verdade, além de serem treinadas, têm que ser treinadas periodicamente, porque as coisas mudam, as coisas evoluem. A gente já conversou aqui sobre as falhas que levaram ao acidente de Chernobyl, mas vem cá, será que a gente tem alguma escala que a gente consegue mensurar o quão grave é um acidente nuclear? Bom, tem sim. Ela se chama Escala Internacional de Eventos Nucleares. Essa escala é um mecanismo de comunicação com o público. Essa escala, ela quer que todo mundo compreenda um acidente, qual a gravidade dele. Então, essa é uma escala que ela é feita para integrar jornalistas, o pessoal que trabalha na área nuclear, e o público. E isso é muito interessante para não acontecer que nem aconteceu em Chernobyl, que aconteceu o acidente e as pessoas não sabiam que tinha acontecido o acidente nuclear e não sabiam qual era a gravidade desse acidente. Essa escala, ela foi criada em 1990 pela Agência Internacional de Energia Atômica. Essa escala, ela permite classificar os acidentes de 1 a 7, sendo 1 o acidente mais leve e 7 o acidente mais crítico, mais grave. Então, ela é uma escala crescente, o que também facilita a compreensão. Os níveis de 1 a 3, eles são considerados incidentes e os níveis de 4 a 7, eles são considerados acidentes. E os eventos que acontecem que não têm importância para a segurança, eles ficam abaixo da escala. Eu achei muito interessante essa escala, achei ela bem didática, bem fácil de visualizar. E só para vocês terem uma noção, então. E nós temos um acidente BR aí nessa escala, que é o acidente que aconteceu em Goiânia com o Sérgio-137. Ah, e se vocês fizerem vídeo desse, também coloca aqui embaixo, que aí eu fico sabendo o que vocês querem ou não vídeo aqui no canal. Bom, eu vou falar a classificação dos outros acidentes enquanto vocês ficam pensando aí em que nível que vai ficar o acidente com o Sérgio-137 em Goiânia. Ok? Então, vamos lá. Chernobyl, nível 7. Fukushima, nível 7. Three Mile Island, nível 5. E o Césio também é nível 5. É um nível bem sério. É só vocês acompanharem aí a escala. Eu quero comentar agora sobre gerenciamento de risco, que foi o que faltou em Chernobyl e que o próprio relatório em SAG-7 comentou que também faltava, que era o quê? A cultura de segurança. O que é o gerenciamento de risco? Existem várias formas de gerenciamento de risco, existem vários métodos e análises. Eu vou comentar aqui no geral. Geralmente, ele é feito por processos, não é a empresa inteira de uma vez só. Geralmente, eles vão pegando um processo da indústria por vez. Então, eles vão pegar o processo 1. E aí, você vai pegar e vai detalhar cada problema que pode acontecer. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, sei lá, 20 problemas que podem ocorrer desse processo. Sejam eles problemas leves ou problemas bem graves. Sejam que... E pode ser também que o risco dele acontecer seja quase nulo. Mas ele tem que estar listado. Agora que você listou os 20 problemas que podem ocorrer, agora a gente vai dar solução para cada um dos problemas. Assim, a gente fecha o cerco e evita ser pego de surpresa por um problema. Porque você já mapeou tudo. É muito difícil algo te surpreender. Então, foi isso que faltou na União Soviética. E faltou um plano de emergência também na União Soviética. Os bombeiros foram apagar um incêndio como se fosse mais um incêndio comum. Eles não tinham ideia que tinha ocorrido uma explosão que envolvia elementos radioativos. Os hospitais não estavam preparados para lidar com aquele tipo de situação. A população não sabia que era uma explosão que envolvia elementos radioativos. Foi assistir de perto. A maioria das pessoas também morreu que foi assistir. Então, é muito complicado. Não tinha um plano de evacuação. Eles evacuaram as pessoas da cidade 36 horas depois. Perdeu-se muito tempo. Não tinha um plano. As pessoas saíram às pressas. Elas não sabiam que elas tinham que se preparar para aquilo. Faltou um treinamento para a comunidade. Para a comunidade saber os perigos de uma usina nuclear. E saber o que fazer em causa de emergência. Outra coisa que faltou foi saber qual era o raio que ia atingir um acidente daquele. Porque foi parar em outros países. Contaminou florestas. Contaminou animais. Contaminou a água. Será que eles tinham uma noção de qual era a área que iria ser atingida por um acidente? E veio o problema também de ser um governo complicado a União Soviética. Porque quando aconteceu o acidente eles abafaram. E aí a Suécia começou a falar. Oi União Soviética. Está tendo um negócio bem estranho aí no seu céu. Que está vindo aqui para a minha área. E a União Soviética ficou. Não, não é que não. Cuide do seu país que eu cuido do meu. E na verdade tinha acontecido uma explosão nuclear que a radiação estava chegando a outros países. Então é muito complicado isso. Mas pelo menos serviu de lição. Pelo menos isso. Porque surgiu várias normas de segurança. Várias convenções. Vários acordos. Por causa de Chernobyl. Vamos conversar um pouquinho sobre as vítimas de Chernobyl. A gente comentou muito sobre o acidente. Mas sobre as vítimas é importante comentar também. Foram declaradas 31 mortes diretas relacionadas a Chernobyl. E 116 mil pessoas foram evacuadas da zona mais atingida pela radiação. E 350 mil pessoas foram evacuadas das áreas que não foram tão gravemente atingidas pela radiação. Mas que foram atingidas. De acordo com o Greenpeace. Deve passar de 200 mil as mortes relacionadas com Chernobyl. Bom, eu não poderia deixar de comentar que o Brasil também tem uma central nuclear. Ela se chama Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Posto por três usinas nuclear. A terceira está em construção. E essa central nuclear fica na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E o reator que ela usa é do tipo PWR. Que é diferente do RBMK que era usado lá em Chernobyl. Na verdade, esse RBMK era só usado na União Soviética mesmo. Será que a gente pode ter outros acidentes que nem Chernobyl? Será que a gente pode ter outros acidentes nucleares? Gente, o risco sempre tem. Por mais que você mapeie tudo, você esteja preparado, o risco sempre existe. A gente teve outros acidentes grandes depois de Chernobyl, como foi o de Fukushima, no Japão, que teve o terremoto. Então, sim, o risco sempre existe. Mas o problema está, na verdade, porque se tem conhecimento que existem usinas nucleares ilegais e usinas nucleares irregulares. E pra mim, o problema é realmente esse. Então, é complicado porque isso envolve países que... Alguns até estão lá dentro da Agência Internacional de Energia Atômica, outros não. Alguns já falaram que vão se regularizar, outros não deram sinal de vida. Então, pra mim, essa é a parte mais complicada aí da parte de energia nuclear. E é importante a gente ressaltar que tem países que são extremamente dependentes desse tipo de energia, que ele não consegue tirar de outro recurso tão facilmente. Só pra vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui o ranking dos 5 países que mais utilizam energia nuclear. Em primeiro lugar, tá a França. 77,7% da energia que ela usa é de origem nuclear. Em segundo lugar, a gente tem a Bélgica, que 54% da sua energia é nuclear. E a Bélgica tá com problema, porque os reatores nucleares dela são antigos e estão apresentando problemas. Em terceiro lugar, a gente tem a Eslováquia, também com 54% da sua energia vinda de usina nuclear. E em quarto lugar, tem um país bem interessante aí, que a gente comentou sobre ele o vídeo inteiro hoje. Que é quem? Ucrânia! Ucrânia, onde aconteceu o acidente Tchernobyl. 47,2% da energia que a Ucrânia usa vem de usina nuclear. Então, veja como é complicado essa parte de energia pra Ucrânia. Por isso que eles não desligaram usinas nucleares quando deu o problema de Tchernobyl. E, em quinto lugar, a gente tem a Hungria, com 43,2% da energia oriunda de usina nuclear. Bom, esse assunto vai longe, mas eu vou ficar por aqui. Então, era isso que eu tinha pra hoje. Eu espero que esse vídeo tenha feito alguma diferença pra você. Se ele fez, compartilha aí nas suas redes sociais. Segue o canal no Instagram, no Twitter, no Facebook. Se você assistiu até aqui, dá um joinha e se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!